Jesus Cristo Um decreto assinado Prescrito pra morrer Uma ordem do palácio Autorizado por Pilatos De que forma iria ser? Mandou fabricar os craus Por o aço avião Pra as mãos do mestre ferir Uma coroa de espinhos Pra rasgar vasos sanguíneos Ordenou fazer ali Dê uma ordem ao carpinteiro Molde hoje o madeiro Para o criminoso usar Ele vai ser humilhado Por soldados açoitados Lhe ferindo até sangrar Pilatos também ordenou O madeiro que cortou Faça em forma de cruz Por ele será levado Por ele será levado Ou se vai ser torturado O Filho de Deus Jesus Na cruz do mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou chamar Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão lhe falar Eu vim foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os tratos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Na cruz do mestre foi crucificado Mas ao terceiro dia ressuscitou Logo mandou chamar Pedro E disse essas palavras com amor Cuida Pedro das minhas ovelhas Avisa o povo que vão lhe falar Eu vim foi pra salvar a humanidade Não quero nenhum desses condenar Vai até quem fundiu os tratos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Vai até quem fundiu os tratos Diz a eles que eu perdoo E quem desceu a coroa de espinhos Eu perdoo Pra quem construiu a cruz E o meu corpo perdurou Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou Quero salvar sua alma Quero salvar sua alma E o meu perdão Pra ele eu dou E o meu perdão Eu perdoo E o meu perdão Eu perdoo Eu perdoo Obrigado.